Chega aí que o dano é bruto. Aí está o modo triturador. Oi! Nossa! Vou sair daqui. Eu quero rock'n'roll all night. I'm party every day. Eu quero rock'n'roll all night. 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 E aí galera, aqui é o Pumpa. Estamos de volta ao Plant vs Zombies Garden Warfare 2. Hoje para a Operação Cemitério 17 de Mestres Com a liderança do Cientista da Computação Mestre Aí tá ele Eu ainda não fiz vídeo de PVP com ele, mas vou fazer Não deu tempo de fazer antes de fazer a Operação Cemitério dos Mestres Mas a liderança vai ser dele Então vambora, galera Vamos lá para o mapa que vai ser exatamente... Picozen Na dificuldade difícil, tá? Nem pensar na doidona, tá? Nem pensar, é muito difícil na doidona Não tem como sozinho, cara Aí vocês vão dizer Ah, mas eu já fiz É, tenta fazer gravando vídeo ao mesmo tempo E galera, antes Da gente ir para lá Peço a vocês que cliquem no gostei Deem like aí, porque esse like de vocês é muito importante Essa ajuda de vocês é muito importante Então ajudem a série do jogo que vocês assistem Por favor, galera O problema da doidona, galera Não é para mim Se fosse um jogador só Na doidona Com um personagem mestre Seria simples Mas O problema é a inteligência artificial dos outros três Entende? Esse que é o problema Olha só Tem aí alguma personalização? Eu mostro essas personalizações melhor quando eu fizer o vídeo dele mestre, certo? No PVP Lembrando que aí na descrição do vídeo Tem o... Tem o... Os vídeos do... Os vídeos do... Dos outros personagens no PVP também Todos os mestres Só esse aqui que eu não fiz ainda Dos que eu já fiz Operação Jardim Operação Jardim Operação Cemitério Ok Primeiro mestre aqui Ou, na verdade O segundo Minhos Elétricos Depois A gente vem com o... Soldado Calonflá Todo mundo é mestre aí E depois O zumbi condicionado Zumbi condicionado Aqui Beleza Tá vendo? Seus inimigos ficam mais fortes Quanto mais caro eu boto, pior Vamos fazer lá no ar Tem algum que é encantado? Não Vamos fazer lá no ar Toca o gongo E... O negócio é o seguinte Eu vou botar só a cura E o... O primeiro... O primeiro robozinho, tá? Pode ser que eu bote mais cura Do que uma só Se for necessário Mas no início Eu vou botar uma só Vamos lá No início vai ser fácil Ah, eu botei o segundo Sem querer, cara Mania de botar o segundo ali É o primeiro que eu tenho que botar Não vai fazer muita diferença Acredito Porque lá na Operação Jardim 17 Eu botei outros tipos de planta em vaso Porque era muito difícil, cara Com a flor uma pira só de 75 de vida E a... E a rosa druida com 100 de vida, cara Porque tem gente que comentar Ah, mas eu consegui sozinho Na Operação Doidona Na Operação Cemitério Na Operação Jardim Na dificuldade Doidona É, mas depois de quantas tentativas? Uma, 50? Eu não posso ficar aqui 50 tentativas Para gravar um vídeo, entende? Precisa de tempo Tempo que eu não tenho muito E eu estou aqui com o raio de cura científico, né? Normalmente Normalmente eu uso aqui com ele A estação de cura Mas Como nós estamos em operação Tem um robôzinho aqui quase morrendo Vou curar ele Está todo mundo bem de vida aí Está todo mundo bem de vida aí Vou dar mais um rolé por aí Segunda horda ainda vai ser com esse cara aí Só para montar a defesa Só que ele é rápido, né? Primeira horda é só para montar a defesa Ok Já estamos quase aí no modo triturador Agora vem a ervilha Já vou pular lá na frente Por enquanto está fácil, tá? Daqui a pouco vocês vão ver que a coisa vai ficar tensa ao extremo Como é que está a vida da galera? Como é que está a vida da galera? Como é que está a vida da galera? Tem que cuidar muito a vida deles Muito mesmo Aí vem as ervilhas Aí vem as ervilhas E aí está o modo triturador Nossa, a ervilha foi espancada Tá, eu vou na cura aqui Nem vou atrás dos caras aí Tem cacto lá Ui, errei Tentei acertar a bombola nele Mas errei Aí vem o cacto aí, meu Cacto está ali numa missão solo Eita Acertei ele de longe Agora vamos começar a rotação Isso aqui não vai ser fácil Não vai ser fácil Espera só daqui a pouco Ah, tem que pegar os pops marcos Cadê? Ali Vamos rápido Aqui está um Sai Eu tenho que devolver o item Ai, meu Deus Estou me acertando pelas costas Primeiro robôzinho Devolve o item Olha, o cientista da computação Já está ruim de vida Onde é que tem mais agora? Lá Me ligar na vida Descara Sai da frente Sai daqui Sai daqui Não morreu ainda O gato se enfurece Eu tenho que devolver o item Não vai dar Dá para parar Para combater Fiquei de olho na vida Dos caras E acabei Falhando na missão Mas tudo bem O principal É a gente fazer a missão E escapar daqui Isso que é o principal Essas missões secundárias Mas aí A gente Olha se der Agora vamos de Soldado Camuflado Eu vou comer vocês na bala Olha aí Se o time ficasse junto Sempre Que o cientista da computação Curasse os caras Só que quando vier a horda de chefão Vai ser um desespero Preparar Preparar Para ver Se eu errar Tiro assim Qual é? Qual é? Qual é? Cadê? 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 Aí boa Minholos elétricos Estão mal de vida Cara Dá uma ajuda Aqui pra ele Vamos dar Pra ele Levar ele lá Na cura Senão ele não vai Depois a gente já vai Pro zumbi condicionado Caiu alguma defesa Tá Ok Vai vir aí a primeira ordem de chefão. Vamos ver o que vai vir. Jiga-tronco flamejante, grana. Tá. Beleza. Não é tenso. É um chefão só. Tem que achar ele. Já vou mandar chumbos antes, cara. Tá aqui mesmo. Só vem. Parou de atirar. Sai, rosa. Vou atacar um pouco mais ele aqui. Vou vazar. Vou vazar, senão eu vou morrer. Vou vazar. Já vai morrer, eu acho. Beleza. Cadê a rosa? Morreu? Não morreu nada, tá ali ela ainda Pronto Tem outra rosa vindo Virei cabra E aí tá Ok Tá, passamos por essa etapa Agora vamos de novo com o sentido da computação Sino da vitória Ó, caiu a defesa aqui, tá vendo? Vou curar a cura Hora da 6, vamos ver o que que dá Ó, caiu a defesa aqui também Nossa, aqui caiu geral Chega aí com dano bruto Aí tá o modo triturador Oi Nossa Vou sair daqui Procura a cura Tô no modo triturador Mas tô com pouca vida, não dá pra ir não Hora da concluída Beleza Vamos dar pro... Viola os elétricos Nem deu pra aproveitar muito ali o modo triturador Porque a vida caiu muito rápido Tá indo Tem que me curar com esse cara aqui Hora da especial Não vi o que que era a ordem especial Dei uma olhada aqui pro relógio Pra ver o tempo... Ah, não São... Vampiros Então vamos na pancada O gato já miou Esquentou O que que tá acontecendo? Não posso deixar ninguém sozinho Zumbi condicionado tá com pouca vida O que que tá acontecendo? É carnívoro que tá vindo Já era Já entra com uma rodada muito louca Meu Deus Tá cheio de carnívoro vampiro aqui Isso aí Aqui que tá trabalhando bem Sentindo a computação Soldado camuflado com pouca vida Beleza Agora é a vez do soldado camuflado Então vamos recuperar aqui Vamos pra hora da oito Meu Deus Meu Deus Meu medo é a horda dessa Chuchu Você precisa detê-lo Ok Cadê? Ali tá ele já Já tomou uns RPG Já tomou 300 Aí já tá mal já Já era o Chuchu Espancamos o Chuchu Soldado camuflado É muito forte no dano É só a equipe ficar junta Só a equipe ficar junta Que dá bom Atirador de elite Então toma Aqui caiu a defesa Tem alguém atacando a cova Ah, eu botei cura Sem querer Tem que ser tudo muito rápido Aqui, cara Agora vamos de zumbi condicionado Segura aqui Hora da nove, hein Já nem sei mais Se eu tô fazendo a rotação certa O negócio é... Caiu aqui também Aí vem milho Vou botar no gelo, hein, milho Ah, não A vida do miolo os elétricos Sai Muda 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 Meu Deus Não muda, cara Leva uma vida pra mudar Na hora eu vim A gente aperta e não muda, cara Ah, droga Pegou ali Preciso me curar A rotação já era Soldado camuflado Mal de vida Eu tenho que cuidar da vida dos caras Zumbi condicionado Puxo grande Puxo grande Para-raio Vamos meter chumbo Olha esse Cacto Flanqueando aí, meu Já era E agora Vamos de cientista A computação, né Botar defesa Agora vai vir a ordem Chefão Na doidona Isso aqui é muito difícil, cara Ah, não Não me manda a horda de feijão Pelo amor de Deus Aí Vem um feijão só Beleza Um feijão só Se vocês não jogam isso aqui E vocês acham que na doidona É fácil É porque assim, ó Vocês já devem ter visto gente jogando na doidona Sim, mas ele estava jogando em grupo Eu estou jogando sozinho, né Calma, calma que eu estou curando Olha o soldado camuflado, meu Eu estou jogando Vamos estourar Essa Essa Planta em vaso aqui Logo Ai, meu Deus Sai Cuidado O soldado camuflado quer briga com o cara Que é briga séria O soldado camuflado quase morrendo Volta na cura, é isso Eu vou pegar o Modo triturador Eu vou em cima desse Ah, não Derrubar o soldado camuflado Droga Chega aí, meu Chega aí, meu Nossa Não chega aí, não Recupera o cara Que cara chato Meu Deus Meu Deus Eu estou no modo triturador Mas Eu tenho que curar os caras Ai Nossa, eu caí Não acredito Recupera o cara Recupera o cara Está na cura Está na cura Já está na metade da vida Vou para cima desse cara Que cara chato Chega aí, meu Chega aí, meu Manda tudo que tem direito Nesse cara Não Em frente O miolo Os elétricos Ah Nossa Talvez Você ganhe uma medalha Talvez Pô Tá, vamos sentir A computação Que agora é a hora Da extração Vá para a área De pouso Cadê Tá lá Vambora, galera Vambora Cadê o miolo Os elétricos Esse cara Ah, ele Ele ficou para trás Batalhando Eu vou ter que mudar para ele Senão ele vai morrer Vamos lá Tô no milho Ali, cara Cuidado com o milho Aí, meu Botou um negócio Aqui pra Dar dano geral Nos caras Cura Nós O que? O vetor de aproximação Está bom É melhor que esteja Mesmo Todo mundo na área Sou o povo da Retirada ites Vou sair Dentro ano Algo Um Dois Três Quatro S encuentro Todo mundo Beleza Tá aí, mais uma operação cemitério de mestres concluída Não é fácil, cara Olha aí, concluir ali é uma missão diária Que era fazer uma operação cemitério no Pico Zen Muito bom Não sei quem matou mais nessa confusão aí Porque o negócio é um desespero, meu Certo, galera Olha só, eu tenho um milhão e duzentos Isso significa que na quarta-feira da semana que vem Hoje é sexta, né? Na quarta-feira da semana que vem Nós teremos o dia do Mimoso, certo? Em busca do Zumbinho Patife, lembrem-se Tá? E galera, não esqueçam de clicar no gostei aí se gostaram do vídeo, tá? Porque a gente precisa aí dessa ajuda de vocês pra continuar com a série Muito obrigado por terem assistido o vídeo, galera Um grande abraço a todos, tudo de bom e até o próximo vídeo, galera Um grande abraço a todos, tudo de bom e até o próximo vídeo, né? Um grande abraço a todos, galera E aí E aí E aí